E aí galera, e aí meus filhotes, chegando aqui perto agora do Regente Hotel, cheguei na cidade E me deparei aqui com ônibus do Manute Perto do Regente Hotel né, o Regente Hotel deve estar hospedado aqui para o show que é o Inaí Vamos ver se eu consigo uma entrevista com ele, só que não É isso aí galera, não vai ter entrevista porque eu não vou ter contato com o cantor né Então é isso, falou, daqui a pouco eu dou a cama de novo E aí galera, chegando aqui perto do Bretas, gravar uns vídeos aí E é isso aí, daqui a pouco eu dou a cama de novo E aí galera, estou aqui tirando meus selfies aqui Não sei o que, eu tenho aí de fazer isso em todos os sprays né Tem que tirar uns selfies, então daqui a pouco eu dou a cama de novo Saindo do Bretas, sem consulta Você vai ver que foi uma escada e doidura minha, mas tá bom Saímos Quero agora dar um passo na escada rolante Bora É, pelo jeito a escada rolante está quebrada né É, pelo jeito a escada rolante está todo enrolado É tanto esquema nem dá pra contar Você partiu meu coração Não vai por mim, mas tá louca né Mas meu amor não tem problema, não, não Mas você pode ser então Por quê? Por quê? Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho do meu esquema